Então, tipo assim, tu é fã a vela, velho? Sou sério, porra, sou, né? Não, então eu achei que, pô, tu admirasse o cara, mas não ao ponto de colocar o mesmo número, tudo. Mesmo, não. Quando eu tive a oportunidade, falei, cara, que agora é meia hora. Aí fui pedir, ó, cara, 99. Porra. Mas tu foi um fã Nutella, hein? Hum? Foi fã Nutella. Por quê? Cadê as trancinhas? É, pô, mas eu não tenho cabelo. Pô, foi mal de ter feito essa, não deu pra não fazer nada. Não pode perder a piada, não. Porra, botou o 99, você tinha... Não, faltou as trancinhas. É, faltou, faltou trançar, que é, pô. Pô, imagina. Primeiro que eu conheço o Pessoa do Anil Lov é as trancinhas, né? Agora ele tá careca. Agora ele tá me imitando.